Olá, divas e divos! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, eu estou bem. Aqui está também a Sofia. E hoje nós vamos gravar um vlog da nossa sexta-feira. Vocês vão acompanhar o que nós vamos fazer hoje. Porque eu tô doente e eu não pude ir pro colégio hoje. Ela tá doentinha, ela tá a semana inteira em casa sem poder ir pro colégio, né Sofia? Hoje faz uma semana. É, aí nós vamos sair que a gente tem que fazer umas coisas e nós vamos levar vocês com a gente. Depois eu vou mostrar pra vocês também o que é que eu vou fazer em casa, tá bom? Então, não saia daí e vamos lá assistir o vídeo. E dá um like no vídeo. E não é inscrito da Sofia também. Estamos prontinhas. Prontinhas! Sofia vai com um vestidinho, umas botinhas e uma meia, né Sofia? Uma meia grossa pro inverno. E eu vou... Que tá culo! E eu vou usar um... Esse gesseio. Uma calça jeans. Umas botas. E bem... Bem aquecidinha. Pra enfrentar o frio que faz lá fora. Nós vamos aqui combinando, porque o meu GC é cinza e o vestido dela é cinza. Tchau! Tchau! Agora nós estamos aqui no Maruguetos. Ela tá olhando, oh meu Deus. As feias das Monster High. As lindas das Monster High. Ela tá aqui nas Barbies. Oh meu Deus. Isso é um fura-bolso. O tamanho do mundo, Sassuiz. Uma paradinha pro lanche. Não é Marilu? Sim. Vou tomar um cafezinho com donos. Comprei umas coisinhas na Zara. Nada demais. É isso. Chocolate grato. E aí que não é bom. Então divas, já chegamos em casa. Já paguei o que eu tinha que pagar. Do... Dos custos das meninas. Ela já chegou. Ela já chegou. Ela já chegou cegando. Sofia, agora não pode colocar a tela aqui, porque a mamãe vai gravar. Tá certo? E então, quando eu terminar de gravar, eu deixo tu ficar aqui no quarto. Oi. Desembaça. Puxa o bonde. Vai assistir lá na cozinha. Eu vou ensinar a minha sandra. Eu comprei duas calças pra ela parecidas, mas só que nós vamos trocar uma, não é, Sofia? Esse traje ele vai ficar porque tem o coração. Espera, nós compramos na loja... Na loja H&M. H. No Brasil se diz H&M. H&M. H&M, nós compramos só coisa de promoção. Isso, a gente vai ficar com essa aqui. Essa calça. Aí nós pagamos nessa calça 4 euros. Ela era 14 euros. Porque tava rebaixada. 14 euros, sai do meio. Espelho, não sei não. O teu pai é cristaleiro, é menina? O teu pai sabe fazer espelho. Espelho, a sua primeira sua. Pode que sim, pode que sim. Aí, essa calça, ela era 14 euros com 99 centímetros. Nós pagamos nela 4 euros. Não amei. E esse chapéu também? Você fazia o seu cabelo. Esse daqui eu comprei pra mim. Ih, eu já sei. Espera, espera. Espera, espera. Um minuto, por favor. Ele era 9,99. Aí, nesse chapéu, ele era 9,99. Nesse boné, né? Eu paguei nele 5 euros. Nesse boné, chapéu, não. Ele não se chama chapéu, Sofia. Se chama boné no Brasil. Aqui se chama gorra. Toma. É uma coisa. Toma. Também. Não, mostra logo a calça. As calças. Essa calça aqui a gente vai devolver. Nós vamos trocar. Trocar. Nós vamos trocar por outra, porque ela disse que são iguais. Essas duas. Verdade, é que são iguais. Aí, essa daqui, ela era 17,99 euros. E nós pagamos nelas 5 euros. Mas eu achei que a lavagem delas são diferentes. Não são iguais. Mas ela disse que vai trocar. Por favor. Por favor. Aí, compramos outra calça também. Eu ensino minhas coisas. Você as fobou, viu? Meu, bonita. Esse short preto. A short não, a calça. Essa calça preta. Eu seguro pra ti. Nós pagamos nela. Espere, daí tem que falar o preço primeiro. Vai quebrar a câmera. Não. Ela era 9,99 euros. Nós pagamos 5 euros nela. Ela é preta. E ele também. Esse pijama. O pijama, mas você tem que mostrar assim, ó. Com a sorelha. Eu mostro. Eu mostro. Pode estar. Fique bem aqui que eu mostro. Eu ensino as orelhas. Essas orelhas. Essas orelhas. Tem fobou. Falta pinto. Como é o nome disso daqui? Dos pôneis. My little pony. É um pijama. Com a calça aqui do pijama. A calça do pijama. Quanto era ele? Ele era 14,99 euros. E nós pagamos nele 7 euros. Ai, você tem que cortar isso. Eu sei. Eu vou cortar. O primeiro que tá pra lá. Agora você acabou suas coisinhas. Agora você pode dar uma voltinha que eu vou mostrar assim. E o trafete. Nazara. Eu comprei umas coisinhas pra mim. Eu vou comprar umas coisas pra Sofia e pra Clara. Nazara. Nazara Kids. Mas eu vou comprar na do centro. Porque Nazara do shopping. Não tinha quase nada. E nem tinha o número da Clara e nem do da Sofia. E aí quando a gente for amanhã no centro eu vou olhar. E eu comprei Nazara também. Porque eu tinha ganhado. No dia do meu aniversário. O filho do meu marido. Eles me deram um cartãozinho. O valor do seu cadê o cartão. Tá aqui. Espera aí. Eles tinham me dado um cartãozinho. Esse cartão. Com um valor X. Eles me deram de presente. Pra eu poder ir lá e comprar o que eu quisesse. Porque eles disseram que não sabiam o que comprar. E preferiam que eu fosse e comprasse. Na verdade eu até prefiro. Porque eles nunca acessam. Toda vida que eles me dão alguma coisa. Eu sempre vou lá trocar. No ano passado eles me deram um cordão. Da loja Ouro Vivo. Da joieiria Ouro Vivo. Eu não gostei. Detestei. Fui lá e troquei por um relógio da Michael Koss. Babado. Aí lá eu comprei na Nazara. Só. Só a roupa mesmo. E eu comprei só a coisa na promoção. Como é que eu comprei? Não comprei roupa. Comprei sapato. Comprei bolso. Mas tudo na promoção. Voltando aqui ao assunto do cartão. Na verdade. A melhor coisa que você faz. É dar um cartão de loja. As pessoas. Eu também. Eu dou esse cartão de presente. Para o filho e para a filha do meu marido. Antigamente eu comprava. Mas eu nunca acertava. Eu não acertava o número direito. Porque ficava grande na cintura. Ficava pequeno nas pernas. Uma putaria. Aí eu. Quando eu descobri. Os cartão. Os cartão que você pode dar de presente para a pessoa. Com valor X. E aí. A pessoa pode chegar na loja. E escolher o que ela quiser. Do gosto dela. Sabe? É muito melhor. É muito mais prático. E é o que eu faço hoje em dia. E eu prefiro que eles façam muito também. Porque, claro. Eles não. Não acertavam nunca. Aí eu comprei essa calça. Eu achei bárbara. Ela tem a perna assim cortadinha. Destruída. Destrói. Destrói. E ela tem o tiro alto. Ela é cintura alta. Ela era. Ui. Não tem o preço. Não tem o preço de quanto ela era. Então eu não vou poder dizer quanto ela era. Mas eu paguei nela 12,99. Comprei esse sapatinho que eu achei lindo. Esse slip. Mas eu acho que ele vai ficar pequeno pra mim. Eu não calcei lá porque... Olha que lindo. Esse slip. Achei lindo. Preto. Aqui tem tipo assim uma... 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 Aquele tecido que é de camussa. E aqui sintético. Então. Ele era 19,95. 19 euros com 95 centimos. E eu paguei nele 9 euros com 99 centimos. Mas eu acho que ele não vai ficar legal pra mim. Porque esse é o número 37. Eu queria o 38. Mas eu comprei ele porque... Eu tenho mais duas lojas. Aqui onde eu moro tem mais duas lojas da Zara. E eu posso ir em uma delas e tentar trocar. E se não eu troco por outra coisa. Mas eu amei. Eu queria a outra cor. A outra cor era bordô. E não tem mais jeito nenhum na promoção. E antes de começar a promoção. Também já não tinha mais. Comprei essa blusa. Essa blusinha fina. Pra primavera elas são perfeitas. Porque ela é de manga comprida. Mas ela... Olha, ela é de manga comprida. Aí a manga dela abre assim. E eu adorei. Adorei esse detalhe. Essa manga. Essa manga de borboleta, não é? E ela é fininha. Mas não tem problema. Ela era 7,95. E eu paguei nela 3 euros com 99. Eu comprei a branca. E comprei a preta. Eu tenho que comprar a preta. Tá aqui. Comprei a preta também. Na verdade, dá pra usar também agora. Olá, Clarita. A Clara acabou de chegar no colégio. Na verdade, dá pra usar também agora no... Tchau. Dá pra usar agora também no inverno. Mas na primavera é que dá pra gente usar mesmo assim. Mostrar essa manga dela. Que ela tem aqui. Bem simplesinha. Mas assim, um charme. Deu um amp na camisa. Que seria uma camiseta básica de manga comprida. E a mesma coisa. Ela era 7,95 e eu paguei 3,99. Comprei esse bode. Esse bode vermelho. Eu não sei se ele vai ficar legal pra mim. Tinha outra cor. Tinha mostarda. Mas aí eu não quis comprar com mostarda. Eu não sei se vai ficar legal. Vou ver se fica legal. Se não fica legal, eu troco. Então, nele... Eu sei que eu paguei 3,99. Porque tava tudo na mesma arara. Mas eu não sei quanto ele era. Eu acredito que ele fosse também 9,99. Ou 12,99. Eu paguei 3,99 mesmo. Agora sim, o que eu comprei que foi assim... O assado. O assado. O assado. O assado da promoção. Foi essa bolsa. Olha que linda. Essa mandoleira. Dourada. Eu tive uma parecida. Só que maior. Só que com a... O... A cadena dela... A cadena. O cordão. Prata. E eu queria muito com um cordão assim dourável. Eu até tenho uma clutchzinha pequenininha. Que eu posso usar também como bandoleira. Só que ela é bem pequenininha. Só cabe o celular e a carteira. E aí essa daqui eu achei tudo. Na verdade, eu já tinha visto ela na Zara. Só que eu tinha achado ela cara. Não vou mentir. O preço dela normal, ó... 49,95 euros. Não sei se dá pra vocês verem. E eu paguei nela... 15,99 euros. Foi ótimo, né? Olha que linda. Ela fica. Se eu quiser... No dia que eu for por aí. Que eu quiser usar ela assim na frente. Eu posso usar ela assim. Ou também posso usar ela... Assim. De todo jeito ela fica super charmosa. Olha. Que linda. Um charme. Um luxo. Eu gosto de usar a bolsa também assim. Assim. E ela é... Ela cabe bastante coisas. Ela não é tão pequena. Olha. Por dentro ela é assim. Ah, não é? Ah, eu posso usar ela também. Posso juntar o cordão. E usar ela assim. Que também fica muito bonito, né? E esse cordão aqui. Tudo. Adorei. Então, divas. O que eu comprei hoje foi isso. Nessa... Nessas promoções de hoje. Provavelmente amanhã eu saia outra vez. Amanhã eu tenho que ir com a Clara. Hoje eu não comprei nada pra Clara. Mas eu não comprei nada pra Clara. Porque eu tenho que ir com ela. E como amanhã ela não tem partido de basquete. Então eu vou ir. Nós vamos ir amanhã juntas. As duas. E vamos. Ela vai comprar o que ela quiser. Porque ela gosta de comprar na Bresca. E a Sofia vai ficar com o papi. E assim... E depois a gente se encontra no centro. Não sei o que foi. Eu vou fazer outro vlog de... Talvez eu faça um vlog do nosso final de semana. Não sei. Ou um vlog do nosso sábado. Eu vou passeando com a gente. Não sei. Alguma coisa assim. Mas... Hoje mesmo eu não comprei nada de nada pra Clara. E eu ia comprar também no Leroy Merlin, gente. Eu ia entrar no Leroy. Eu esqueci. Eu lembrei que eu tinha que comprar um spray. Um spray dourado pra me pintar minhas bandejas. Na hora que eu abri o portão aqui de casa. A Sofia... Eu tinha que ir no Leroy Merlin. Ela disse, você não me disse nada pra me lembrar. Porque eu fui conversar com uma moça... Uma coache que eu encontrei aqui onde eu moro. Na cidade que eu moro. Porque assim... Eu tinha um coache brasileiro. Que ele era maravilhoso. Eu adorava ele. Só que eu não poderia... Eu não podia de jeito nenhum seguir o plano de alimentação que ele me mandava. De alimentação e de suplementos que ele me mandava lá do Brasil. Porque tem muita coisa que ele colocava no plano que eu não podia de jeito nenhum encontrar aqui na Espanha. E também tinha muito suplemento que ele me passava. Muito não. Muito não. Porque eu não tomo muito suplemento. Foram três suplementos. Na primeira dieta, ele me passou um suplemento e era proibido na Europa. Ou seja, de jeito nenhum. Mesmo que ele me mandasse do Brasil, eu não entrava aqui na Espanha. Que é a Espanha União Europeia. E na segunda dieta, eram dois suplementos que ele queria passar pra mim. E eu também não podia comprar. Porque era proibido aqui na Europa. É proibido na União Europeia. Porque é considerado um fármaco. Não é considerado um suplemento e sim um fármaco. Então ficava difícil pra mim. Mas eu adorava os exercícios que ele me mandava. Ai gente, era massa demais. Eu passei quatro meses com ele, dois meses, uma dieta e dor. Depois outra dieta. Só que por isso, por não encontrar os alimentos. Por não poder comprar os suplementos. Então eu sentia que eu não tava fazendo a dieta. E não tava seguindo o plano assim como eu queria. Então eu decidi, conversando com meu marido. Meu marido diz, amor, por que tu não procura uma pessoa aqui? Que tu pode estar em contato. E com certeza tudo que a pessoa vai passar pra você, você vai poder comprar. E a pessoa já vai lhe dizer exatamente onde você tem que comprar. Porque essas pessoas, esses coaches, eles costumam indicar o produto e já onde você tem que comprar. Então eu tava assim... Ai, depois eu procuro, depois eu procuro. Ai um dia nessas publicidades do Instagram, apareceu um rapaz. Ai eu entrei no site pra me olhar. E ai eu comecei a ver, comecei a seguir ele no Instagram e comecei a acompanhar os planos que ele fazia. Ele e a namorada dele, eles são dois coaches aqui de Pamplona. E ai eu decidi que eu ia entrar em contato. E eu entrei em contato com a namorada dele, que eu adorei. Ai eu conheci, eu já tava em contato com ela por e-mail. Mas hoje eu fui fechar, fechar o... Como é que diz? Fechar a nossa parceria. E eu gostei dela. E ai eu passei, eu passei, eu tinha que conversar 15 minutos com ela e fiquei muito tempo conversando com ela. Eu, ela e a Sofia, que se vê a fala, que só ela. Mas eu adorei. E espero que seja maravilhoso. E se for maravilhoso, mais na frente quando eu começar o plano, porque ela vai me mandar na próxima semana, porque eu tenho que preparar e não sei o que, não sei o que. Porque aí eu vou, eu vou, pouco a pouco eu vou falando pra vocês se tá, se a minha coache aqui tá, tá me ajudando, tá sendo massa. Agora eu vou fazer o almoço, eu vou fazer um baiãozinho com ovo. Porque como meu marido esteve essa semana quase toda viajando, eu fiz feijão e já deixei assim pra semana. Eu digo, essa feijão, essa semana eu vou abalar comendo feijão. Ai o que eu vou fazer agora? Vou fazer um baiãozinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço um baiãozinho molhado, aquele baiãozinho babado. A única coisa que eu não tenho é farinha, porque a minha farinha acabou. E eu fui procurar aqui, eu encontrei paçoca. Eu não gosto de paçoca, gato. Eu queria farinha pra eu me fazer com ovo. Mas vamos lá fazer um baiãozinho pra já almoçar as crianças e eu também preciso comer, né gente? Então vamos lá. Divas, agora eu vou fazer aqui o meu feijãozinho, meu baiãozinho, meu baiãozinho. Eu já coloquei aqui no fogo. Agora eu vou colocar dentro um quinoa de frango. Já coloquei água suficiente. Eu gosto de baião que fique com caldo. Baião que fica assim molhadinho. E eu gosto de colocar tudo que eu tenho direito. Eu vou colocar alho e coentro. Que é pra quando... Aí eu vou deixar ferver. Vou colocar pimentão picante. Coloco pouco pimentão picante. Por causa das meninas. Vou colocar pimenta negra. E pimenta branca. Sim, eu adoro as coisas assim como... As coisinhas assim com... Com um pouquinho de picante. Agora eu vou deixar ferver. Depois eu vou colocar o arroz. Depois eu vou colocar o arroz. E vou fazer um ovinho bife do oião mistralado na manteiga do babá. Porque eu quero farinha, mas já disse que não tem. Aí tudo bem. A gente não tem gato. Quem não tem cão, caça com gato, né? Aí vai ser sem farinha mesmo. Vou estender umas roupas que eu tô pra estender. Que eu já deixei aqui. Quando eu... Antes de sair, não me dava tempo pra estender. Eu deixei umas aqui. E deixei a máquina ali. Com mais. Eu tô lavando as roupas do... De cama e do banheiro. Dos quartos dos filhos do marido. Que hoje eu tenho que limpar os quartos deles também. E aí... Quando eu limpar tudo lá, eu... Eu mostro pra vocês. A gente me deu tempo de terminar de limpar. Mas vai dar tempo, se Deus quiser. Olha, meu povo. A criaturinha no... A criaturinha na cadeira... No sofá do papai. Claro que agora que eu coloquei o aquecedor. Tá pra ter, tá pra ter. Ó, gente. As pernas. As pernas. Cadê as pernas? Aqui. Só falta ela pedir uma... Só falta ela colocar a massagem. Eu dou na cara dela. Você não toque na minha almofada não, viu, menina? Vou ter desse meu sofazinho arrumado. Não, eu não vou colocar não, tá? Beba a égua. Minha salinha ainda está linda e arrumada. Um beijo. Pé. Clara! Tem amor! Amor! Assim está o baião. Olha como fica molhadinho, movinho, babado. O que você está mais queimado? Tu acha, menina? Me dá um pedaço? Não, Sofia! A menina briga até por o tanto que... Menina, tu vai pra onde? A outra maluca de short... Porque eu vou botar uma roupa, porque já ganhou teu basquete. Mas a gente está em inverno. A gente está em... Mas ela quando vai jogar ela... É vermo. Ela joga assim. Ela treina assim, Sofia, porque faz calor. Agora nós vamos almoçar, senão eu fico doida. E eu? Então, divãs, já almoçamos. Já a cozinha já está aqui organizada. Porque, claro, depois do almoço eu sempre dou uma organizada. Já tomei meu cafezinho. Assisti meu programa, que eu gosto de assistir depois do almoço. Um programa que se chama Cambiame. Cambiame de look. É um programa que as pessoas vão pra Cambiame de look. Cambiame de look. Agora eu vou dar uma limpa no quarto dos filhos. Dos filhos mais velhos. Vou levantar cola. Colocar minha jaquetinha. Porque o frio lá em cima está grande. E eu vou abrir as janelas e deixar as persianas mais ou menos levantadas. Pra entrar um pouco de vento no quarto. Pra arejar um pouquinho os quartos. Porque fica muito tempo fechado o quarto. Então, quando eu vou fazer a limpeza, eu gosto de deixar um pouquinho com a janela aberta e as persianas um pouco levantadas pra arejar. Porque eles fumam. E o quarto deles é podre. A cigarra. Podre. Uma podridão grande. Aí, eles fumam e jogam as pontinhas do cigarro dentro do lixo. Fica pronto. O banheiro do quarto do filho do meu marido tem janela. Mas, da filha não tem. Aí, quando ele está fumando, parece que ele ainda abre. Ele abre a janela. Fica pronto. E pra piorar a minha situação de diva escravizada. O meu aspirador pirou. Não está funcionando. Aí, o marido ligou. Onde? Pro rapaz. Claro, porque quando acontecem essas coisas, eu digo pra ele. Pra ele poder ligar. Pras pessoas que fazem a manutenção. E aí, ele ligou. Ele ligou. Sei lá. Eu acho que ele não ligou. Eu acho que ele pediu pra alguém da empresa ligar. Acho que ele pediu pra secretária ligar. Aí, ela ligou. Foi alguma coisa assim que ele disse pra mim. Que eu só sei que ele disse que eles não podiam vir hoje. E amanhã, sábado, eles não trabalham. E domingo também não. Então, só na próxima semana. E até lá, eu vou... Eu vou vivendo com a vassoura e vantar. É o jeito, né, amiga? Porque o tempo não para. E assim, eu tenho que fazer as coisas o mais rápido possível. Porque a Clara... A Clara, depois do colégio, eu tenho que levar ela pro cursinho. Pro cursinho de inglês. Que ela faz... Fala como é que eu gosto de estar olhoso. Tô passada. Ou é a luz da câmera? Já limpa? Ai, é a luz da câmera. Correto. Aí, ela faz esse cursinho. E eu tenho que levar ela. Porque o marido não está em casa. O marido foi... O quarto das meninas estava avançado. A Sofia não arrumou a cama dela. Não vou mandar ela arrumar agora. O chão está doentinho, né? Eu tenho pena. Tenho pena dela. Deixa eu entrar aqui. O quarto da... Olha. Aqui eu já tirei a... Eu já tirei a roupa da cama. Pra lavar. E vou subir as... As pecianas. E vou deixar a janela um pouco aberta pra poder aranjar. Banheiro. Banheiro que tem que lavar. Ou, tem que limpar. Lavar. Lógico que eu não vou lavar, vou limpar. E aqui o quarto do baby. Aqui também. Já tirei a roupa de cama. Já coloquei pra lavar. O armário dele. Aí, tá vendo? Pelo menos aqui, quando ele fuma, tem o... Tem a janela. Mas, no quarto da filha, não tem. Então, eu vou limpar aqui. Depois, a gente conversa. Porque eu não vou mostrar a vocês a limpeza. Porque eu vou escutar a música. E eu não quero colocar a música no vídeo, né? Vocês sabem que não. Pontos. Divas. Aqui, o quarto da filha. Vocês estão vendo que o chão ainda tá molhado. Limpinho. Vocês viram ali como eu deixei as pecianas. E na parte de cima, eu deixei a janela assim. Aberta só na parte de cima. Agora, eu vou apagar a luz. Vou fechar a porta. Vou deixar a janela assim a noite inteira. Porque, como a peciana não tá totalmente subida, não tem problema. O chão é fechada. E aqui do filho também. Não dá pra passar, porque vocês viram que tá molhada. E assim. Aí eu apago a luz. E fecho. E agora eu vou organizar aqui. Deixo tudo jogado. Já, já a gente se fala. Ai, gente. Desculpa a claridão que vai sair daqui. Mas eu vou estender roupa. E o jeito que tem de olhar pra cara de vocês é esse. Vou estender roupa justamente aqui. Que eu tô... Como eu falei, eu tava... Tinha tirado todas as roupas de camas das camas. Dos dois. Porque... O estafo já lavando. E por isso que eu deixo o quarto arejando. Quando for amanhã... É que eu coloco tudo no seu lugar. Coloco tudo no seu lugar. Pra segunda feita, quando eles virem, tá tudo limpinho e cheirosinho. Eu não entro no... Eu não... No quarto da filha do meu marido... Eu não toco nas coisas assim. Eu toco, claro. Porque pra limpar eu tenho que tocar. Mas eu toco em tudo que eu vou limpar. Essa manta. Não é encardida não, viu, gente. A cor, pelo amor de dedá. O teu pavor, a roupa encardida. Eu não entro no quarto deles se não for pra mim... Ou pra me limpar. Ou pra me fechar... Fechar as pecianas. Baixar, fechar, baixar as pecianas ou fechar uma janela. Eu não gosto de entrar no quarto deles. Quando eu vou limpar o quarto deles... Na verdade... Eu toco as coisas pra poder limpar. Eu tiro do lugar pra poder limpar. Mas quando eu termino de limpar... Eu deixo tudo do mesmo jeito que tava. Principalmente... No quarto da filha do meu marido. O filho dele, ele não se importa, sabe? Se eu mudar uma coisa de lugar... Se eu colocar... Vela. Se eu colocar o que eu quiser. Ele não se importa. Agora ela, ela não gosta. A única coisa que eu coloco no quarto dela do meu gosto... É... O ambientador. O ambientador eu compro do jeito que eu quiser. Eu coloco do jeito que eu quero. Agora eu não coloco enfeite nem no quarto dela. Ah, e também assim... As coisas pra... Os utensílios pra sabão. E pra... Pra colocar a escova... Aqueles copinhos... Aqueles copinhos... Eu posso... Eu compro. Mas... Mudar a decoração do quarto dela. Eu não mudo. Se tiver... Dinheiro lá no quarto dela. Quando eu for limpar. Que agora mesmo quando eu for limpar... Tem dinheiro lá jogado. Eu tiro, limpo... Boto no mesmo lugar. As joias, as coisas dela... Ela deixa jogado. Eu também pego... Levanto... Limpo... E boto de volta no lugar. Eu não gosto. E também que ela... Ela não gosta, né? Claro. Eu já sei. E ela é muito especial com essas coisas. E também eu gosto de dar... Deixar a privacidade deles. Porque, claro... Se eu ficar tocando nas coisas dela e me metendo... Ela vai querer se meter nas minhas aqui de casa, né? Querida. E aí eu não dá certo. Não dá certo. Porque eu não gosto nem que ela se meta. Nas coisas que eu faço. Não quero que ela se meta. E também... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Logo quando eu comecei... A limpar aqui... Que a mulher... Eu disse pro meu marido não. Eu não quero mais que essa mulher venha limpar a casa. Porque... Até a roupa das meninas... E minha... Ela tava passando mal passada. E a casa... Ela limpava. E quando a Sofia ia brincar... O que eu tenho pra passar... O que eu tenho pra passar... A roupa que eu tenho pra passar é só essas... Só essas... E essas. Somente isso, né? Nada, nada. Então... Voltando a lá. A mulher não passava... E quando a Sofia não passava nem as culpas direito... E quando a Sofia ia brincar... A Sofia... Brinca no chão... Como toda criança. E movia o sofá... E tava cheio de coisa no sofá. Ficava danado. Aí tinha que limpar, né? Senão... Se ela vai limpar... E eu vou tá limpando atrás dela... Muito obrigada. Pode deixar que eu limpo sozinha. E assim... E assim eu economizo o dinheiro de você pagar ela... E fico pra mim, meu amor. Lindo. Mas rapaz... Agora eu tenho direito a extra, né? Que eu não sou obrigada. Aí... Quando eu comecei a limpar... Aqui a casa... Eu vou tirando aqui tudo... Porque a Clara já tá pra chegar. Uma vez... Eu só limpava... E a mulher que cozinhava... Ela ainda tava aqui. E ela fazia a comida. Eu limparia e ela fazia a comida. Aí a filha do meu marido... Ela não morava aqui. Claro, ela morou aqui com ele ambos. Mas aí ela foi embora pra... Pra estudar na Inglaterra. Aí ela... Sofia já vou. Só que ela vinha passar temporadas. Aqui. Aí ela... Ela veio. E aí quando chegou na Inglaterra... Quando ela voltou pra Inglaterra... Ela era no verão. Ela veio. E foi pra casa de praia. O apartamento na praia. A casa de 32... É 32. Pois vai lá, eu já vou. Ela disse que ela ia pegar 21 filhos. Já, já eu te dou. Pera aí um minuto. Um minuto. Me dá um minuto. Um minuto eu já te dou. Um minuto. Um minuto. Porque ela quer conversar. Ela quer conversar. Eu não aguento. Aí quando ela chegou lá na Inglaterra... Ela ligou o pai dela chorando. Porque assim, ela é muito descuidada com as coisas, sabe? Aonde ela tá, ela tira aqui. Ela deixa. Hoje em dia, aqui na cozinha e no meio da casa, ela já não deixa. Porque quando eu vejo uma coisa dela, eu digo... Fulano. Toma. Toma que tu deixou aqui. Eu não gosto que deixa as coisas aqui na cozinha, relógio, essas coisas, né? Nada disso. Não gosto. Gente. Vamos lá. Toma. Ah! Toma e boa. Aí ela... Ela ligou pro pai dela chorando. Que tinha sumido. Enquanto a gente conversa, eu vou aqui pegar o lanche da Ana. Que tinha sumido um relógio de ouro dela. Tinha sumido um relógio de ouro. Aí o pai dela disse... Por que você não me disse aqui? Não sei o que. Não sei mais o que. E que tinha sido alguém daqui de dentro de casa. Por que tinha sumido daqui? Aí o pai dela falou pra ela assim que... Ele disse pra mim, né? Que tinha falado. Não sei se ele falou, mas acho que ele falou. Senão ele não tinha dito. Que aqui nessa casa não tinha nenhum ladrão. Aí ela disse que ele se confiava demais em todo mundo. Ela queria dizer que ele se confiava demais em voar. Aí... Chorou que alguém tinha pegado. Perguntou a mulher que cozinhava. A mulher que cozinhava. A que cozinhava. Uma senhora... Ela já trabalhava aqui. Essa senhora há muito tempo. Ela passou 17 anos. Quase 18 anos trabalhando com meu marido. E aí... Ela disse... Não, nem entro no seu quarto. Agora quem limpa é a PAC. Quem faz tudo é a PAC. Eu já não entro. Ela também se chamava PAC. Se chama PAC porque ela tá viva. Eu adoro ela. De vez em quando nós vamos tomar um café juntas. Aí... Mas a PAC não... Não pegaria. Porque a PAC não ia roubar o nada seu. E eu tudo bem. Assim... Eu passava mal. Porque eu ficava... Será? Ela tá pensando que foi eu. Eu tenho certeza que ela tá pensando que foi eu. Aí eu fui conversar com meu marido. E eu falei pra ele. Eu disse... Porque assim... Eu sou uma pessoa muito chorona. Você não mexa comigo não. Que eu... Me dá a hora que eu treme ali. Que é que vai começar a me tremer. Fico logo nervosa e choro. Aí eu... Eu já não aguentava mais essa situação. Assim... Não era uma situação chata. Meu marido... Nenhum momento ele apontou o dedo pra mim. Nenhum momento ele... Me fez alguma pergunta que eu suspeitasse que ele tava duvidando de mim. Nada disso. Mas eu me sentia mal. Porque quando eu tava dentro do carro. Que ela ligava pra ele. Aí ela... O telefone do carro, né? A gente escuta. Quem tá dentro do carro, claro que escuta que fica no... No Viva Voz. Aí eu escutava o jeito dela falando. Aí um dia eu falei pra ele assim. Tava todo tremendo. Você acha que eu roubaria alguma coisa da sua filha? Mesmo que fosse de ouro? Aí ele disse assim. Eu jamais pensaria isso de você, amor. Nunca. Por isso que eu disse pra ela que nessa casa não tinha nenhum ladrão. Eu disse pra ele. Primeiro que eu não seria tão burra de roubar uma coisa dela. Principalmente um relógio. Como é que eu vou usar esse relógio? Aonde é que eu vou usar esse relógio se eu passo o tempo todo aqui? Aí eu vou lá pro Brasil. Vou lá pra favela, meu amor. Usar um relógio de ouro pro povo vir, querido. E levar meu braço inteiro. Tu é doido, né? Nem pra vender, né? Eu posso ver o que for de quem for. Como você sabe que você deixa sua carteira, deixa suas coisas no banheiro. Eu pego e eu arrumo. Mas tudo assim que eu quero... Amor, me dê tanto. Mas eu lhe peço. Eu não lhe roubo. Ele disse. Não, eu sei. Mesmo que você fosse um bêbado. Eu não lhe roubaria. Eu lhe pediria. Porque eu sei que ele tudo que eu peço, ele... Ele ajuda, né? Aí passou-se o tempo. Passou-se o tempo. Passou-se o tempo. E na casa de praia do marido. No apartamento da praia. Antigamente, a família dele ia todinha. Os irmãos dele. As irmãs dele. Todo mundo ia, sabe? E hoje em dia eu não vou mais porque como a gente tem as meninas pequenas, então nós vamos muito e eu não quero ir. Eu não acho que seja legal eu ir com as minhas filhas e com o meu marido. E uma irmã dele com uma amiga, porque ele tem uma irmã que é solteira. A irmã mais velha de todos. Ela é solteira, mas ela sempre queria ir com uma amiga. E eu disse pra ele, não vou. Eu não vou, não. São duas senhoras de 66 anos. Digo, não. Digo, é pra sua irmã que ela deixe pra vir quando a gente não estiver aqui. E o período que a gente ia era sempre o período que ela também queria ir. Aí como o meu marido disse pra ela que não, que ela não podia ir porque a gente tinha que ir só nós quatro pra... Eu não gosto de ir nem com os filhos do meu marido. Eu não vou. Eu não vou se eles forem. Eu prefiro ficar aqui porque a gente perde a privacidade da gente e eles... A deles, claro. Aí, enfim. Aí essa... Essa irmã do meu marido foi com essa amiga dela pra... Pra ir pro apartamento na praia. E aí essa minha cunhada, ela é doente por limpeza. Ela não pode ver uma manchinha em cristal que ela fica doida. E lá... E claro, o apartamento fica muito tempo fechado. Então, quem vai primeiro... Quando começa a primavera... A primeira pessoa que for tem que fazer aquela faxina cruel, aquela faxina pesada. Mesmo a gente, na Semana Santa, ia fazer uma faxina do balacobaco. Quem vai sempre... O primeiro que vai... Que vai pra começar o verão, pra abrir o verão, tem que fazer uma limpeza babada. Aí ela foi com essa amiga dela e ela tava fazendo uma limpeza babada. Isso, ó. A história do relógio. Já... Um ano depois, né? Porque se aconteceu em um verão e no outro verão. Ou seja, um ano depois. Mas Deus é pai e não é padrasto. Deus é justo. A minha cunhada... Isso a família já sabia. Todo mundo já sabia dessa história, né? Eu não sabia que a família inteira sabia. Eu sei que a minha cunhada ligou pro meu marido. Porque não podia ligar pra ela. Porque, claro, ela tava na Inglaterra. E nesse tempo não tinha história de WhatsApp. Aí falou... Olha, diga pra ela que eu tava limpando aqui e entre... Porque o sofá da nossa sala lá do apartamento é um sofá-cama. Tem um dos sofás que é sofá-cama. Aí tava por dentro. Ela foi abrir a cama. Ela falou que tava fazendo a limpeza. Foi abrir o sofá-cama. E o sofá-cama dentro tava o relógio. Naquelas laterazinhas do sofá. Aí quando ela abriu, ela viu que tava o relógio. Porque dá pra ver, né? Tem que tirar o colchão, tem que tirar tudo isso. Aí você vê tudo que tem embaixo. Aí tava o relógio da Rebeca. O relógio de ouro da Rebeca. Meu marido ligou pra ela e disse pra ela assim. Porque eu tava perto dele e eu escutei. Tá vendo como você não pode acusar as pessoas? O problema é que você é muito desleixada e não sabe onde você deixa as suas coisas. Se você soubesse, se você tivesse atenção com as suas coisas, porque você não dá valor que você tem, se você soubesse, se você desse valor as suas coisas, você saberia que tava lá, não tinha acontecido isso e você teria poupado muita gente de sofrer. Claro, porque eu acho que eu tava se referindo a mim, né? Porque eu tinha passado muito mal com essa história. E ela nunca me falou nada, ela nunca me acusou diretamente, nunca chegou pra mim e disse você fez isso nunca, jamais. Mas a gente sente no ar aquele, né? Aquele clima. Mas, Deus tarda, mas não falha. E a minha consciência tava tranquila e meu marido confiava em mim. Nunca desconfiou, na verdade, né? Então, primeiro que importava. E por isso que eu tenho isso na minha cabeça, não toque nada. Toco, taque o que for. Limpo. E a que tava, a que vem. Não toque, não toque, que é pra não ter problema. Graças a Deus, Deus me livre, Jesus. Tô esperando a Clara chegar. São 4h22, ela sai do colégio 4h30. Já vou entrar pro carro e colocar o lixo, eu tenho que jogar lixo fora e vou levar ela pro cursinho de inglês. Não sei se eu... Se eu vá no Carrefour. Eu acho que eu não vou não no Carrefour, vou só deixar a Clara e voltar pra cá. Sofía parece que já tá tendo febre de novo. Deixa eu ir ali ver como é que ela tá. Oi, divas. Já são 5h03. 5h03 da tarde, eu já fui deixar a Clara no cursinho de inglês e nós fomos, vai porque a Sofia também me acompanhou. E aí ela entra de 4h50 até 5h50, ou seja, eu tenho que aproveitar esses minutos, né, que já não é nem uma hora que eu tenho. Tenho que aproveitar pra mim poder tomar um cafezinho pra esquentar as tripas e dar assim uma força da pessoa, né, porque a pessoa precisa... Então, vou tomar aqui um cafezinho. Acabei de fazer, tá quentinho, tá quentinho, quentinho, né, e vou... Vou tomar esse café com uma bolacinha, uma bolata! Quebrou meu saquinho de bolaça. Vixe, quebraram todas, queria mostrar uma inteira. Marinha, não quebrou, quebraram todas. Essa bolachinha integral. Sem açúcar. Pra que que eu vou comer isso sem açúcar, se eu acabei de comer uma pratada de baião, né? Acabei não, porque eu comi na hora do almoço. Na hora, pra você ver como é a vida, as contradições da vida, né, querida? Eu almocei uma pratada de baião com um ovão babado, com um zoião bem grandão. Um bife do zoião delicioso, do balacubá. Fiquei com o bucho plas inchado, cheio, passando mal. E agora eu vou tomar café com bolacha integral. O que você acha disso? Contradições da vida, né? Coisa da vida, meu amor. Mas é assim, coisa da vida. Então, divas, como eu em casa já não vou fazer mais nada, porque já mostrei pra vocês a montanha de roupa que eu tenho pra passar, mas não vou passar roupa mais hoje, vou passar roupa só amanhã, porque essa hora lá em cima faz um frio. E eu não vou passar roupa nessa hora lá em cima, de jeito nenhum, Jesus. Que faz frio. E eu sei que eu começo a passar e vai passando roupa, e eu vou esquentando o corpo por causa do ferro, da pintura do ferro. Mas eu não tô com vontade. E eu vou fazer isso agora só amanhã. Amanhã eu passo roupa. E agora eu tenho que esperar que der a hora pra ir buscar a Clara. depois eu tenho que deixar ela no basquete, depois eu tenho que buscar ela no basquete. E assim, minha amiga, assim, assim é a vida. Aqui tá fazendo dia feio, tá escuro. São aqui 5 e 6 agora, né? Tô aqui batendo o badalo, já são 5 e 6. Eu vou mostrar pra vocês como tá escurinho aqui. Olha o tempo. A rua não tem um pé de pessoa, não tem um pé de gente. Nem pra gente curiar, nem pra gente dizer assim, menina, deixa eu curiar a vida dessa pessoa, que é uma coisa interessante, não, gente. Ou tem a minha vizinha ali do lado, porque faça frio ou faça só essa, essa pessoa já acha dessa vizinha, tá aí vigiando a vida da gente. Mas como a rua já tem um vigia, não precisa de mais. Tô brincando, mas é assim, essa rua não tem, é deserto. Então tem um pingo de pessoa no meio da rua. Eu acho ótimo, né? Cada um dentro da sua casa é assim, melhor. Então, divas, por aqui eu vou acabando o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo e com as minhas filhas. Muitíssimo obrigado por assistir, por estarem aqui. Um grandíssimo beijo. Inscreva-se aqui para não perder as novidades e até o próximo vídeo. Tchau!